Tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia Calma aí japonês, pra mim subir aqui é foda Caralho, e agora? Calma aí Não, não, vou pôr essa perna aqui primeiro Aí sim, bora Ajeitei, tô filmando, pode? Como é que o senhor chama? Falou, Claudião? Beleza? Então é isso aí, bom dia, bom dia, firmeza total Espero que tenham passado um ótimo carnaval Aqui graças a Deus tudo certo Infelizmente a moto deu um probleminha aí Alguma coisa aconteceu na montagem do tanque Eu vim de Indaiatuba quando eu cheguei aqui no quilômetro 24 Ela parou Provavelmente alguma coisa que se soltou Mas não sei nada O japonês veio me buscar e chegou rapidinho também Agradecer aí o começo dos corretores Lembrando aí, quando você for fazer um seguro Procure ter um corretor legal, né? Se minha moto parou, eu já liguei pra ele Putzão, minha moto isso, isso, aquilo Pera aí Dez minutos ele já me passou Pode aguardar que os caras estão indo Ó, é... Serão dez para as oito São quinze para as oito Eu já vim de embora Então, o quiche demorou aí Uns quinta e cinco minutos pra chegar Já para os caras estão indo pra loja E é isso aí Agradecer a todos vocês aí Muito obrigado pela companhia Que vocês fazem aí pra gente Aí todos esses vídeos É... Pelo reconhecimento, né? Pelas palavras amigas Pelos conselhos E graças a Deus está dando tudo certo Realmente A nossa vida melhorou bastante Depois que nós começamos a A parar de responder aí Os imbecis que escrevem merda lá E os próprios imbecis Começaram a parar de escrever Porque eles viram que Não estava tendo aquele retorno Que eles esperam, né? Que é o debatezinho Pra deixar eles Meia hora mais famoso Então é isso aí Obrigado, obrigado É... Por me aconselharem também A esse tipo de atitude, né? Porque Toda rapaziada fala Pô, que é bom Ó, a festa Pô, aí É... Pô Nós somos seus fãs, né? Dá valor pra gente Porra, eu sempre dei valor, né? Ultimamente Mudei até essa postura Aí tô respondendo Quase todos os Comentários do vídeo Se o cara põe salve Eu ponho salve Se o cara faz uma pergunta Eu tento responder É... Bom dia, bom dia Enfim É esse retorno Que eu tenho que dar pra vocês aí Né? Por me acompanharem Acompanharem Essa minha rotina louca aí E... Realmente Vocês fazem parte Da minha vida, né? Hoje não consigo mais Viver sem isso É... Sem... Esse contato com vocês Por óculos no bolso aqui Porque é o seguinte, né, tio? E agradecer aí É... Puta, mas esqueci o nome Do menino da CCR É foda Eu pra nome Sou foda, tio Porque a moto parou Num certo local Eu acionei a CCR Demorou 20 minutos também Então muita gente Mete o pau Aí, pá Esses caras aí São filha da puta, pá Eu, graças a Deus Todas as vezes Que eu precisei E não é porque sou eu não Porque o cara chega Quando eu chamo lá Ninguém sabe que sou eu A maioria deles me conhece Como esse me conhecia O irmão dele é meu fã Número um E... Agora, infelizmente Eu esqueci o nome dele Mas, é... Me socorreu aí Na pura humildade É... Fui dar um dinheiro pra ele Não quis dinheiro Falou, não Isso aqui é minha obrigação Pô, toma 20 cruzeiros aí Pra você tomar um café Não, não, não Não quero Então, é... É muito legal isso, né Um contrapartido aí Das pessoas que... Que reclambo que mete a boca No serviço dos caras Eu realmente Umas 3, 4 vezes aí Que eu precisei Inclusive o meu acidente Aqui na Bandeirantes, né Que agora nós vamos fazer um ano Olha a Nafra 250 Olha, não tem trânsito, meu Muito legal, hein Pensei que ia estar tudo parado Devido a... Devido a volta no... No carnaval, né Mas... Acho que a maioria das pessoas Voltou ontem Então é isso aí Vamos tentar fazer uma... Uma arrecadação aí De ovos de Páscoa aí, né Para Páscoa Quem quiser contribuir com o ovinho Pode chegar lá na loja Iremos destinar aí Algumas creches que a gente tem aí, né De criancinha mesmo Que, né É uma alegria pra essa molecada aí Receber um ovinho O adulto já... Já não faz tanta questão Já... Talvez até nem seja um agrado legal, né As pessoas já tem problema aí De obesidade, de chocolate Essas coisas, então... É... Vamos tentar aí Agradar nossas criancinhas Quem quiser contribuir Pode chegar lá Deixar um ovinho de Páscoa Eu vou fazer uma compra grande lá Não interessa quantos ovos Agora quem quiser pode chegar Beleza? Estaremos trabalhando normal Esses dias aí Não trabalhamos segunda e terça Para dar uma folga aí Para a rapaziada Que... Realmente o pessoal Está bem estressado, né A gente tem trabalhado bastante Harley Harley, Harley, Harley Seca sovaco Então... Foi merecido esse descanso aí Do pessoal Foi muito legal A maioria de vocês Conhece esse caminho aqui Estamos chegando aqui Na marginal Tietê Realmente o trânsito Muito legal Inesperado Pensei que ali No quilômetro 20 Já ia estar tudo parado E é isso aí Soluções em aço E vamos aí Voltar a nossa rotina Não sabemos Quando é o próximo feriado Será que é só na Páscoa? Que é 40 dias após O carnaval Então nós, graças a Deus Também descansamos bastante Vamos para aquela pousada Lá na No Frente Arena Quirim E realmente Ficamos lá Na verdade Chegamos No domingo No fim do dia Ficamos segunda e terça Entendeu, papo? Para descansar Porque Para loja aberta Não tem jeito De descansar, né? Então agradecer A todos vocês aí Que curtem lá No meu Instagram No Instagram A gente tenta postar Lá uma rotina Também, né? Das coisas que acontecem Com a gente Algumas fotos curiosas Algumas fotos Que a gente acha Aí por aí Em alguns lugares O mês que vem Vai fazer Três anos Que o Chorão morreu Infelizmente Nos deixou Aí prematuramente Vamos fazer um especial Lá no dia Da Da morte dele Vamos fazer um hangout Como quase todos os anos Eu fiz, né? Então estamos preparando Algumas histórias Que Nós não contamos Umas curiosidades Que as pessoas gostam disso De saber da intimidade E Realmente Eu passei o último ano Com ele E temos algumas coisas Aí Inclusive ontem Vi um vídeo Sobre alguns comentários Que o cara fez um pacto E o cara começar a falar Que Eu cheguei onde eu cheguei Devido a fazer pacto Com o diabo Isso não existe Como eu já falei, né? Eu não acredito nessas coisas Em uma cum Em trabalho Eu acho que isso aí É muito relativo E pessoas que fazem Esse tipo de coisa Também São as mais infelizes Que você possa Imaginar Porque Porra A pessoa fazer Esse tipo de coisa Aí Pra Atrasar A vida De um outro ser humano Né? Porra É O cara quer o que da vida? Não pode, né? Isso não existe Realmente Isso não existe É Radar De 50 por hora É complicado Então Eu assisti um vídeo ontem Um vídeo bem pesado O cara Com essas conjecturas Aí Essas exposições Fala até meu nome Falou Um cronograma Mais errado Né? Porque ele falou Que Que eu deixei Ele Na segunda-feira Na casa dele Tirei ele do hotel Até aí Tudo bem Mas Que aí Ele tinha combinado Comigo Na terça-feira Meio-dia E aí Realmente Eu fui lá Meio-dia Chamei ele Não atendeu Fiquei preocupadíssimo Não tinha uma chave É Chamei a A A Multilock Né? Que Colocou as portas Porque as portas do apartamento Eram blindadas E aí os caras não tinham previsão Pra Pra abertura da porta Então Ficamos batendo cabeça Lá Não tinha alguma chave Fui lá Voltei Testei as chaves Nenhuma delas Era Era Caralho Tá louco O cara é japonês Então Nenhuma das chaves Abriu E E aí Em contato com o Vitor Que era o segurança O Vitor procurou 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 E achou o molho de chave Isso era Por volta de uma hora da manhã Aí o Vitor me ligou Falou Ponto É bom É Eu achei o molho de chave aqui Possivelmente Alguma delas Vai abrir Aí ele subiu Porque ele mora em Santos Chegou aqui por volta De umas três Três e pouco Nos dirigimos Para o apartamento E realmente Uma das chaves Era da porta E Quando eu abri Eu fui Ele não teve nem coragem De entrar Porque A gente tinha quase certeza Já que tinha acontecido Alguma coisa Aí eu falei Pô Chegamos até aqui Agora Alguém tem que tomar atitude E eu fui lá Entrei E Me deparei Com aquela cena horrível O cara deitado No chão Tudo ensanguentado Porque Ele teve Provavelmente Uma parada cardíaca Caiu E bateu com a cara Num balcão Que tinha na cozinha E aí A face dele Realmente ficou Totalmente Deformada E eu realmente Não vi Eu só entrei Vi ele no chão Daquele jeito E aí Já vi que ele Realmente Tinha falecido Até pela cor da pele Encostei na perna dele Tava geladão E Enfim Foi isso ocorrido Aí eu e o Vitor Chamamos lá A polícia Infelizmente A polícia Agiu de má fé Também Na hora que Foi comunicado Eles acionaram Lá Todas as reportagens No celular Né gordinha Foda E Enfim Quando nós chegamos Lá pra O delegado Né Porque Nós fomos direto Na delegacia Nós fomos no 9-0 Nem nada Já estavam lá A maioria das Das emissoras Para Fazer aquele Sensacionalismo Barato Que foi feito Né Os caras Estão ali Pra isso Né Pra darem furos De notícias Mas tudo bem Importante É que estamos Aqui Pra Continuar Esse legado Que ele deixou Alguns pensamentos Que Compartilhei com ele Alguns pensamentos Que ele compartilhou Comigo Algumas frases Salve Salve Por exemplo Ele dava Salve Salve Em todo show Que ele abria Falava Algumas frases Que em conversas A gente Trocava Por exemplo Aqui A gente mata A cobra E mostra Ela morta Não é Mata a cobra E mostra o pau Você pode mostrar Qualquer pau E falar Que matou A cobra Né E Matou Porra nenhuma Hybrid Pux A cerca Porraäus Puxa 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 Salve, salve, barra funda Vamos só aí E vamos lá Vamos lá Vamos lá parece que continua atuando mal desculpa a tosse o pobre ficou com unha calma ai chinês obrigado fizemos uma tomografia no sábado o resultado sairá na sexta-feira e na segunda temos uma consulta com o mediquinho então é isso ai, convido vocês todos para vir ai na loja trabalharemos normal ai sabadão das sete e meia as duas então é isso ai, tamo junto até o proximo video